Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Passear e cuidar apresenta Caio. Era uma vez três árvores que viviam nas calçadas da nossa cidade. Cresciam felizes apesar do pouco espaço que deixaram para elas se desenvolverem. E faziam o que toda árvore faz, fotossíntese com a luz do sol, liberando oxigênio na atmosfera. Ofereciam sombra a quem passava. E o ar ficava limpo, fresquinho e agradável, com toda a água liberada pela transpiração das árvores. Mas uma das três árvores foi plantada por uma pessoa desavisada, que escolheu uma espécie que não era adequada para o espaço disponível. As raízes dessa árvore são grandes, precisam de espaço. Com o tempo, a árvore cresceu, cresceu e levantou todo o calçamento. Aí, o morador da casa em frente da árvore cortou suas raízes e fez uma poda radical nos galhos, pois não queria folhas pelo chão. A árvore ficou com poucas raízes para se fixar no solo, sem ter como respirar e se alimentar, pois estava sem as folhas. Ficou frágil, desequilibrada e doente. Pena, pois é uma árvore forte, que se plantada em espaço adequado, prestaria muitos serviços ambientais. Vejam agora esta outra árvore, também com pouco espaço. Ainda teve seu colo todo cimentado. Parecia sufocada. A água da chuva não infiltrava mais no solo. E a árvore ficou sem ter água para beber. E também pintaram seu tronco, dificultando a respiração das células. E a árvore foi ficando seca, fraca e doente. A nossa terceira árvore exibia lindas flores na primavera. Mas uma pessoa quebrou um dos galhos para apanhar uma flor. Outra pessoa desenhou seu nome no tronco com uma faca. E quando foram cortar a grama ao redor, não tomaram cuidado e machucaram as raízes. E além de tudo isso, no Natal, bateram pregos para pendurar as luzinhas piscantes. A árvore é um ser vivo e nesses ferimentos podem entrar bactérias. Foi o que aconteceu. Um besouro entrou por um dos ferimentos e fez um buraco no tronco. E ainda por cima jogaram resíduos no buraco, como se a árvore fosse uma lixeira. Que tristeza! Certo dia, nuvens escuras surgiram no céu e caiu uma chuva grossa. E um vento forte balançava todas as árvores. Sabe o que aconteceu? As três árvores, já doentes, não resistiram e caíram. Destruíram carros e casas. Quase atingiram pessoas. Que desastre! Um cupim que passava por ali desabafou. Eu não sou o único responsável, não. Vocês não cuidam das árvores e elas caem nos dias de chuva? E falam que é por causa do cupim. Não sou o único responsável, não. Não sou, não. Nossa cidade precisa de muitas árvores. Elas melhoram a nossa qualidade de vida. Vamos cuidar das árvores da nossa cidade. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa. Na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar. Amém. Amém.